Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal Ok, hoje estamos fazendo um tema muito diferente, polícia Eu percebi uma coisa que os policiais do Brasil tem umas divisões diferentes das polícias de Moçambique Eu pessoalmente quando eu olhava para o Brasil eu falava tipo, nossa, como assim cara, o Estado tem o seu tipo de polícia Sua jurisdição, como isso funciona? Então acabei aqui, tipo, tendo curiosidade E acabaram que algumas pessoas se tornaram com dúvidas no passado E hoje achei um vídeo aqui, tipo de policiais do Brasil Será o vídeo que a gente basicamente vai reagir para agregar mais o meu conhecimento Eu aposto que se for brasileiro já saiba os tipos de polícia que exista no Brasil Eu como uma pessoa que tipo, eu tenho entusiasmo, tenho policiais de conhecer um bocado de como funciona o Brasil Acaba sendo interessante para mim, para vocês pode não ser interessante, mas para mim pode ser interessante Então fica neste vídeo aqui, veja essa reação aqui, a gente vai estar reagindo a tipos de polícias que existem no Brasil Eu só sei dizer que no São Paulo tem Rota, que é a Polícia Militar Rio de Janeiro tem a BOPE, mas tem a Caatinga, se não tem erro, Caatinga faz parte da Polícia e faz parte do Exército Espera aí Deixa nos comentários aqui, então é basicamente isso daí E me expliquei lá como funciona essa parada de jurisdição Quer dizer que a Polícia, tipo a BOPE não pode operar no território da Rota Ou a Rota não pode operar no território da BOPE Expliquei lá nos comentários aí, espero que esse vídeo me saia um caso mais dessas dúvidas aí, ok? Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aquele sininho de notificação Para nós ver vídeos aqui no canal Bora pro vídeo A ideia de polícia vem desde os tempos antigos Mesmo na época da Bíblia já havia pessoas com mais incumbência Não designados como polícia, é claro Mas na forma de vigias e guardas que saíram para cumprir as ordens das autoridades e governantes da época Atualmente no Brasil há diversas forças policiais Cada uma delas atuando dentro da sua competência Vamos conferir cada uma delas mais de perto Em âmbito federal, temos a Polícia Federal Que atua no combate a crimes de nível interestadual e internacional A Polícia Federal combate crimes que vão desde tráfico de drogas à corrupção, entre muitos outros São responsáveis também pelas áreas marítimas, aeroportuárias e de fronteiras Prática, a função da Polícia Federal é de Polícia Judiciária da União Ah, esses serão basicamente, a Polícia Federal será basicamente como se fosse guarda-fronteira Ou como a gente chama, não, guarda-fronteira não É, acho que a Polícia Federal é mais cool Aqui é porque a gente tem o guarda-fronteiras Temos os caras da imigração, que depois conhecem o nome dele, qual é o nome do tipo de polícia Mas se eu me lembro, vou deixar aqui Então basicamente a Polícia Federal é responsável por o quê? Quem entra, quem sai, controle de tráfico, mais o quê? Falou aqui, controle do quê? Corrupção Basicamente quem investiga os caras lá do governo lá, que desviam dinheiro, são os caras da Polícia Federal Interessante, interessante Ou seja, auxilia o Poder Judiciário Federal no esclarecimento A Polícia Federal, principalmente o Ministério Público Federal São responsáveis pela operação que investiga o maior esquema de corrupção do mundo A Operação Lava Jato Só para se ter uma ideia, essa operação começou em 2014 E investiga um desvio bilionário na principal empresa do Brasil Envolvendo os maiores empresários e políticos brasileiros Atualmente, a Polícia Federal conta com um efetivo total de 11.817 funcionários Porém, a carência ainda é de 13.300 servidores O meio de ingresso na Polícia Federal é através de concurso público Que é realizado em média de 3 em 3 anos O combate à corrupção fez com que o prestígio da Polícia Federal aumentasse significativamente E foi eleita recentemente como a segunda instituição mais confiável pelos brasileiros Também em âmbito federal, temos a Polícia Rodoviária Federal Responsável pelo pratulhamento ostensivo em todas as rodovias federais do Brasil Sua competência envolve a fiscalização de tudo o que ocorre nas rodovias federais de forma geral Dentre algumas de suas atribuições, temos a fiscalização de motoristas, cargas, aplicação de multas Ações de prevenção de acidentes, entre outros Apesar de realizar um policiamento mais voltado à fiscalização de trânsito nas rodovias O trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal vai muito além disso A Polícia Rodoviária Federal também atua em operações de combate ao crime de forma geral E frequentemente são requisitados pelo governo federal para auxiliar forças policiais estaduais em grandes operações estaduais Basicamente, a Polícia Rodoviária Federal aqui em Moçambique seria o que? Polícia de Trânsito Será? É a Polícia de Trânsito Porque normalmente a Polícia de Trânsito aqui sempre é acompanhada com um policial apaisante Mas também vou procurar mais como é esse dividido, o que? A Polícia de Moçambique É bem dividido, quase identicamente com o vosso, só com nome diferente, né? Saindo das Polícias de Âmbito Federal, temos as Polícias Estaduais Uma delas é a Polícia Civil, que tem atribuições de Polícia Judiciária Pois auxilia o Poder Judiciário através da coleta de provas e do esclarecimento da autoria e da materialidade de crimes A Polícia Civil é responsável principalmente por apurar as infrações penais por meio da investigação policial Ou seja, investigar crimes que já ocorreram Toda vez que um crime ocorre, é necessário levar tal conhecimento deste crime à Polícia Civil O fato será analisado pelo delegado de polícia, também conhecido como autoridade policial Que tomará as medidas imediatas e posteriormente investigará o caso As Polícias Civis trabalham em departamentos de polícia, conhecidos também como delegacias Existem delegacias especializadas no combate de diversos crimes Como delegacia de furto de corpos, assaltar banco, delegacia da mulher, crime cibernético, entre muitos outros O Estado de Minas Gerais é o único que ainda possui Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN Subordinado à Polícia Civil, continuando responsável pela emissão de CNHs e outros serviços de trânsito O Estado com o maior número de policiais civis é São Paulo, com 32.278 Seguido do Rio de Janeiro, com 10.587 e Minas Gerais Caraca, imagina que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes E o Estado tem 30 e tal milhões e basicamente tem um policial para um milhão de habitantes Caraca, pouco, muito pouco, São Paulo é grande, o Estado em geral é 30 milhões E o número de policiais civis é 33 mil E é basicamente um policial para cada um milhão É isso com 9.744 Outra polícia estadual é a Polícia Militar Considerada por muitos como a principal forma de policiamento do Brasil Devido à sua presença intensiva em quase todas as cidades do país São chamadas de Polícia Militar, pois atuam sob regras militares e são reservas do Exército Brasileiro Ao contrário da Polícia Civil, que realiza um trabalho de investigação criminal A Polícia Militar realiza um trabalho preventivo e repressivo de combate ao crime Ou seja, tenta evitar que os crimes ocorram A PM é o tipo de polícia que o cidadão vê diariamente andando pelas ruas É acionada para verificar qualquer tipo de situação Desde uma discussão em bar, violência doméstica, trafo de drogas, assassinato Ou qualquer outra espécie de crime Ressalvados os crimes de competência federal Em todo o Brasil, o número para acionar a Polícia Militar é 190 Na maioria das cidades brasileiras, a Polícia Militar é o órgão responsável por aplicar multas de trânsito em motoristas e infratores Já em algumas outras cidades, essa responsabilidade pode ficar a cargo de empresas públicas municipais O número de policiais militares varia muito de acordo com o tamanho e as necessidades de cada estado A recomendação da ONU é que haja um policial para cada 450 habitantes Das 27 unidades federativas, 17 estão abaixo dessa média A pior delas é o Maranhão, com um policial para cada 881 habitantes Já o Distrito Federal é o melhor no ranking, com um policial para cada 194 habitantes Outra forma de policiamento que vem ganhando força nos últimos anos é a Guarda Civil Municipal Presente principalmente nas grandes cidades, originalmente foram criadas para a proteção do patrimônio e locais públicos Com o passar do tempo, foram ganhando outras atribuições Inicialmente não andava com nenhum tipo de armamento, posteriormente passaram a andar com armas laser E atualmente, em algumas cidades, 100% das guardas civis já portam arma de fogo Em cidades com mais de 500 mil habitantes, os guardas civis podem até andar armados, inclusive fora do horário de serviço Apesar de que ainda para muitas pessoas, as guardas civis não podem ser consideradas como forças policiais Por motivos constitucionais, a questão é que de fato a Guarda Civil caminha para uma condição de limitação como força policial Cada vez mais estão sendo bem treinados, já andam armados, possuem viaturas próprias e telefone para ser acionados E tomem cuidado, se eles presenciarem o cometimento de algum crime, eles têm autonomia para realizar a prisão em flagrante E conduzir o criminoso para a delegacia Como podemos ver, o Brasil possui muitas forças policiais Cada uma agindo dentro de suas atribuições Apesar de muitas vezes não serem valorizados como deveriam pelos governantes devido às péssimas condições de trabalho e baixo salário A profissão policial deve ser respeitada por todos, pois certamente você já precisou ou irá precisar dela um dia Basicamente, essa polícia aí, seria a famosa polícia comunitária aqui em Moçambique Que os caras só tem treinamento, não andam armados, andam só com aquele chamboco ali Basicamente isso, até então não andam armados, são mais polícia comunitária Tipo, andam como se fosse um civil normalmente, sem fábrica, sem nada Sempre tem nos bairros, basicamente seria a polícia comunitária, como a gente chama aqui Interessante, interessante Aqui em Moçambique temos guarda-florestado, tipo um tipo de polícia também Que eles possam revelar guarda-versão da floresta e tudo mais É interessante ver como é dividido Um dos melhores estados de policiamento tem um policial para 190 mil habitantes Não, para 190 habitantes, não 190 mil Um policial para 190, o pior é o Maranhão, um para cada 800 mil, caraca É interessante, gostei de ver Deixa o like aí pessoal, deixa o like aí, comenta aí embaixo, bora lá discutir sobre isso aí Pessoal de São Paulo, eu falei que tinha uma por cada, um milhão Ou estou erado, não sei, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo Até já do nada com mais um vídeo, me siga no Instagram, tamo junto Deixa a sugestão de react aí que a gente vai estar reagindo Muito obrigado pela sugestão aí, é nóis, até a próxima